Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui quem fala é o Braco, estamos dispostos para mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui para PUBG Mobile, beleza? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o passe de batalha, é isso mesmo O passe de batalha, muita gente pergunta, muita gente fala se compensa, se não compensa E a gente vai estar falando isso nesse vídeo, tá galera? Eu vou estar mostrando o passe de batalha para vocês, tá? Para ir no passe de batalha é muito fácil, ali do lado direito é escrito RP de Royal Pass, tá? Royal Pass é o passe royale, né? Vamos clicar no passe royale? E é o seguinte, o passe royale consiste em duas linhas, a linha de cima e a linha de baixo, tá? A linha de baixo é o Elite, o Elite ele é pago, tá galera? E a linha de cima é o gratuito, tá? O passe de batalha agora conta com 100 níveis, ou seja, 100 itens diferentes para você ganhar Do level 1 a level 100, ou seja, você vai ganhar vários itens de acordo com o que você foi evoluído, tá? Você paga só uma vez e ganha item até acabar, até chegar no máximo Você também tem as missões que te ajudam a upar, tá? Missões de área, missões de desafio, tá bom? Isso aqui, ó, você coleta e resgata, ó Bom, ganha 10 pontos e vai te ajudando a upar o seu nível do passe de batalha E também a sua missão, tá bom, galera? Então lembrando, se você quiser upar o seu passe de batalha, as missões são essenciais Então vamos dar uma olhadinha no passe de batalha, então? Vamos lá, level 1, você ganha essa 12 e esse mochila de trás da temporada Seria para você colocar umas roupinhas aí, tá? 500 RP, para você usar na próxima temporada 30 de cash Mil de dinheiro, vamos resgatar tudo, vamos resgatar tudo, ó Avião Um aviãozinho Um item especial aqui seria muito bom Opa, ganhei uma máscara, rapaz Pulou, calma aí, galera Acabei de ganhar uma conquista aqui por causa da... Por causa do passe de batalha, ó Ganhei uma caixa, beleza Ganhamos uma caixinha aqui Pera aí, galera O som do jogo está bastante alto Deixa eu dar uma diminuição no som do jogo Para a gente poder conversar é melhor Deixa eu dar uma achada no som do jogo aqui, rapidão Está bem altinho, bem altinho, bem altinho Vamos rapidamente aqui no iPad Eu jogo no iPad, tá, galera? Para quem não perguntar Vou baixar aqui, vou... Ih, não tem como baixar? Então vou baixar manualmente aqui no OBS mesmo, tá, galera? Deixa eu baixar no OBS Pronto Pronto, vamos lá Acabei de ganhar essa máscara, beleza 60 pontos Coletar aqui 60 pontos Coletar esse aqui também, tá? Acho que por enquanto é só isso Então ganhamos mais um avião aqui, tá bom? Acabamento prateado Máscara de perigo Jaquetão de radiação Paraquedas Ó, isso foi tudo que a gente ganhou, tá? É... Aqui, ó É... Emotion 2x É... Para abrir caixa, dinheiro É... Ganhamos XP Ganhamos caixa dourada Ganhamos... Olha, olha o... Galera, ganhamos muita, muita recompensa, tá? Já coletamos tudo Então vamos continuar De onde que eu parei? Eu parei aqui no 32, tá? Então se você for aqui pra frente Você vai ver que tem muito mais... Olha só Isso tudo que eu posso ganhar ainda, ó Isso tudo eu posso ganhar ainda, tá? Eu vou botar o pano no espaço ao vivo Então se você quiser ver o pano ao vivo Aparece nas lives aí É só se inscrever no canal Ativar o sino, tá? Já pedi agora nesse momento Pra você deixar o like também Já sei que você já deixou o like, né, mano? Tô nem pedindo no começo Que eu sei que a galera que é mista Já deixa o like, tá? Então, galera Você vai ganhar muita recompensa E no final de tudo Quando tiver level 100 Você vem pra cá Pra esse lado Que é o lado de resgatar, beleza? Aqui você pode pegar Essa roupa de futebol É, digo Futebol, tô ficando louco De beisebol, tá? Pode pegar essa roupa de beisebol Esse avião aqui Que é o acabamento dourado E essa skin da Sky Que é muito bonita Você vai estar ganhando também Esse ícone aqui, tá? E essa caixa, tá, galera? Essa caixa aqui também Que vem, ó Todos esses itens aí, tá? Roupa de futebol americano Que é muito top Esse conjunto aqui, ó Também que é top demais Vem essas bandanas aqui, tá? Você vai estar ganhando aleatoriamente Então, mano Compensa muito pra quem gosta de skin E eu gosto muito de skin Então, se você gosta bastard de skin Compensa demais Lembrando que esse Pacho de batalha Não vai te trazer vantagem no jogo, tá? Então, se você for comprar Pensando, ah Eu quero ter uma vantagem no jogo Não sei o que Você não vai ter vantagem no jogo É somente cosmético, tá? Então, se você quiser comprar É que negócio Você vai ganhar somente as skins Que pra mim é muito top, mano Eu adoro skin, né? Então, eu já peguei logo O Pacho de batalha E vamos abrir aqui a caixa Vamos ver se a gente dá sorte Ó, a gente ganhou aqui várias coisas Vamos abrindo as caixas Então, pra gente ver se a gente dá sorte, tá? Vamos tá fabricando aqui essa caixa Vamos tá combinando Beleza, combinando aqui Vamos abrir duas caixas de ouro Bora lá Caixa dourada tropical Ganhamos uma bota E mais uma, vai lá Ô, louco Ganhamos o capacete, meu irmão Aí, eu dou valor, meu guerreiro Que isso? Tá barulco Ganhamos, nossa Olha logo Olha que louco Olha que louco, mano Que isso, velho Muito top Tem a bandana aqui Tem essa máscara aqui também Nossa, muito louco, viu, galera? Muito, muito, muito louco, mano E agora vamos pro shopping A gente ganhou duas caixas, né? Vamos tá abrindo essas duas caixas Que agora, tá? Ô, louco Aí sim, mano Já ganhamos uma bandaninha E ganhamos uma jaqueta Que não é tão legal Mas a bandana é muito top, velho Caramba, olha só As roupas novas chegaram na loja E, mano Na moral As skins desse jogo Tão ficando cada dia mais top, mano Olha isso Tá maluco? Olha essa skin aqui De AWM Neon Beleza Vamos voltar lá pra parte de batalha Então, galera É você ficar Completando Se você quiser Você pode tá aqui em cima Clica aqui em cima E comprar rank Você pode tá comprando rank Com o dinheiro que você ganha ali embaixo, tá? Eu não vou comprar rank agora Eu tenho 100 dinheiros Vamos aproveitar esse vídeo Vamos abrir 3 caixas Vou abrir 3 caixas Acho que vou abrir 3 caixas dessa aqui, ó É Qual caixa que a gente tem? É essa Vamos ver se a gente ganha essa ca Vai que a gente ganha essa casinha, né? Dourada, né, mano? Ganhamos Vamos de novo Dois sapatos É É, não foi dessa vez, né, irmão? Não foi dessa vez, mas tá bom É só pra gente testar mesmo Pra gente mostrar pra vocês Então, galera Esse vídeo é um vídeo rápido Muito obrigado por ter a apresentação de todo mundo Espero que vocês tenham entendido Como é que funciona o passe royale, tá? Ele tá custando Se você clicar aqui embaixo Em elevar o pés Vai aparecer pra você Quanto que ele tá custando, tá bom? Aqui também temos esses itens Que você pode estar coletando Que é a skin da panela E as caixinhas, tá bem? Então não esqueça de coletar também Galera, muito item Pra você poder ganhar Mano, compensa bastante Eu aconselho você Pra pegar o passe royale Se você tiver um dinheiro sobrando E você quiser ganhar essas skins Muito top, tá? Olha como é que fica a A doze dourada Então tamo junto, galera Muito obrigado pela sua visualização Muito obrigado Você ficou no vídeo até agora Se você ficou no vídeo até agora Escreve embaixo Que é até agora Que RP é Royal Pass Tamo junto, muito obrigado Agradecendo a minha tencente aí Pelo patrocínio do passe royale Muito obrigado Você que assistiu o vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Pra mais um vídeo Como é que temos live mais tarde Fica ligado que tamo junto É nóis Valeu, falow Fui